Teve um outro crime bárbaro também envolvendo uma criança. Esse em São Jerônimo da Serra. São Jerônimo fica a mais ou menos 90 quilômetros da cidade de Londrina. Uma mulher de 21 anos e o filho dela, de apenas 5, os dois foram mortos a tiros. Olha que barbaridade. Dá uma olhada. Na pequena cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, o choque. Os moradores ainda tentavam entender como tudo tinha acontecido. Esta é uma das últimas imagens do garoto. Estava na casa de um vizinho assistindo televisão. E a criancinha te cuidava, ficava vendo sério com meu filho ali assistindo televisão ali, o coitadinho. Todo dia que eu chegava para almoçar, ele estava ali assistindo TV. É triste, muito triste. De acordo com a família, passava da meia-noite, quando os assassinos chegaram aqui na casa. Eles arrebentaram esta porta, também arrebentaram esta outra porta. As marcas ainda estão aqui. E foram direto para este cômodo, onde estava a mãe e onde estava o filho. Os assassinos dispararam 5 vezes contra a criança e 2 vezes contra a mãe. O delegado da cidade diz que tudo aponta para uma execução. Não que ela tivesse envolvimento no tráfico, mas ela tinha envolvimento, um relacionamento amoroso com uma pessoa do tráfico. Isso pode ter levado ela a uma execução. O que a gente sempre fala aqui, traficante quando chega para fazer o acerto de contas, quem estiver no caminho, ele mata. Tanto é que cometeram essa barbaridade, essa brutalidade, essa atrocidade contra uma criança de 5 anos de idade. Quando o traficante vem para o acerto de contas, quem estiver ao lado, vai junto. E aí cometem essas situações tão terríveis. Muito cuidado sempre com quem a gente se relaciona. Às vezes o lobo está em pele de cordeiro, a gente não faz ideia. E acontece uma situação como essa aí. Mãe e filho lamentavelmente mortos por bandidos extremamente cruéis. Olha cada coisa que acontece. Cidade pequena em São Jerônimo, pequenininho. Você acha que as pessoas são habituadas a isso? Mas de maneira nenhuma. 7 e 11 agora.